Pera, deixa eu ver se meu brinco tá aí rapidão É o seu pé aí Deixa eu ver se tá aí rapidinho, pera Achei de graça Ou o que? Ou o que? Ou o que? Que isso? Que isso? Olha, olha que eu bota Ah não Olha, olha que eu bota